Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode limpar dados de um aplicativo específico neste modelo. Você vem aqui na opção de configurações, depois seleciona a opção aplicativos, aqui você procura o aplicativo que você quer limpar os dados, eu vou selecionar este aplicativo e depois você seleciona a opção armazenamento. E aqui você seleciona a opção limpar dados. Ele vai perguntar se você quer limpar os dados, ele também notifica que todos os dados do aplicativo serão apagados, aí você seleciona a opção apagar. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.